Música Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal Eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de E o Billy E eu vou aqui com essa build certa Até essa buildzinha aí é muito, muito legal E muito boa pra ele É uma das coisas mais divertidas do jogo Essa build, ela consiste no Barbecue Entille Toda vez que engancha um survival Eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack A cada survival diferente que engancho No total de 100% Então eu consigo o dobro dos blood points E uma vantagem muito boa na gameplay Bambuzo Quando eu pulo nela, eu pulo ela 15% mais rápido E ela fica bloqueada por 16 segundos Então é bom pra counter-off looping Eu pulo a janela, o cara, ela bloqueia E eu já derrubo o cara com a serra É muito forte Discordance Ele vai funcionar muito bem pra essa build Ele é essencial nessa build Basicamente quando tem duas ou mais pessoas Fazendo o gerador Ele vai ficar em amarelo pra mim Então eu vou saber que tem duas ou mais pessoas Fazendo aquele gen, tá ligado? Então é muito, muito bom Esse perkzinho, certo? E funciona muito bem Vai funcionar muito bem pra essa build Vocês vão entender o porquê, véi E tô com o Shadowborn pra aumentar meu FL view Meu campo de visão Pro Billy eu acho muito bom esse perk Então eu uso aí que faz uma diferença do caralho pro Billy, mano Aqui eu vou com o Iridescent Brick Basicamente quando eu tô correndo com a minha motosserra Porque ele tem esse poder de correr com a motosserra rapidão, tá ligado? Esse add-on faz com que eu fico sem raio de terror Quando eu tô correndo Eu tô correndo, dá dois segundos Eu vou e fico sem raio de terror Então é muito, muito bom Que eu chego do nada no gerador Por isso que eu tô usando o Discordance O gerador vai ficar amarelo Eu vou direto no gen com esse add-on aí Os caras não vão nem saber que eu tô chegando Então eu já pego os caras na serra diretão, mano E aqui vamos com o Spiked Boots Basicamente é pra eu conseguir controlar a serra melhor Porque tem uma limitação muito grande pra controlar a serra dele Tu consegue virar muito pouco E esse add-on faz com que a gente consiga virar bem mais Pra dar uma volta no mapa assim Do nada pegar os caras E meu Deus, as plays que eu fiz nesse vídeo foram absurdas, mano E aqui eu vou com o Hurt Lock, certo? Que é o Ferenda pra cair no mapa do Caldwin Qualquer Caldwin, que é a Fazenda Que é o próprio mapa dele, inclusive Qualquer Caldwin que cair Já tá ótimo Porque funciona muito bem a build nesse Caldwin Então eu botei o Sofrendim aí Pra poder cair qualquer um deles aí E ser muito melhor pra usar essa build, velho Então o nosso intuito aqui é esse, família A gente vai tentar pegar esses caras de surpresa O gerador vai ficar amarelo A gente vai direto no gerador, tá ligado? E vamos tentar dominar as partidas com isso Tentar chegar nos caras do nada Dar uma acirrada do nada Eles não vão ver nem que eu tô chegando E eu vou dar uma acirrada neles Então vamos ver como é que a gente vai sair aqui, mano Será que eu consegui? Eu sou o Sol, só sou E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá A partida começou agora E já tem dois caras em gen A gente já vai botar a build pra funcionar aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Não creio, mano Nossa, quase que a gente pegou essa mina Tá, vambora, vambora, vambora Carai, velho Droga, mano Bendita fogueira A gente ia pegar a mina ali, velho Que tristeza, mano Nossa, aqui não pega Tá Já tem dois caras naquele gen ali, mano Você tá louco, velho Os caras tão rushando bem, hein, mano Já vou ali direto, velho Vou virar por aqui, ó E vou entrar por aqui pra essa porta, mano Ai, aqui não entra, droga Hello, tudo bom? Olha isso, mano Já tem os gentes tudo acabando, Fihote Você tá maluco, mano Ela vai ter que ir pra pallet, velho Nossa Não consegui derrubar essa mina Não acredito, velho Não acredito, mano A janela vai estar bloqueada Então elas vão ter que ir pra essa... É Nossa, eles já acabaram aquele gen lá Ok, mano Ok, ok, ok Caramba, você tá maluco, velho Eles tão rushando demais, mano Ainda bem que eu tô com esse Discordance aqui, velho Eu não peguei um dos melhores mapas pra isso Porém eu peguei um mapa interessante Bom, ó Eu fingi que fui embora e vou voltar aqui na Jill Não, pior que eu não tô aqui, não Hello, Magizinha, tudo bom? Beleza Vou fingir que eu vou pra lá e volto aqui, beleza Só que ela tem outra janela aqui Ela vai ter que dropar essa pallet, velho Ela vai morrer, é Você viu que foi grid demais e aí morreu, Fihota Já tem dois caras naquele gen lá Mano, os caras tão rushando demais, hein, velho Deve tá de prova e se apemba toda, mano Você tá maluco, velho Bom, mas eu acho que eles colaram ali agora naquele gen Então eu acho que acabar não vai, não tenho certeza Vamos ver, né Vamos ver, mano Eles tão ali dentro, tá Vamos ver Será que eu consigo entrar por aqui, mano? Não, eu não vou conseguir Ai, ainda bati, droga, velho Eu sou uma lenda Mas ela já saiu também All right, all right Ah, meu Deus Eu ia matar ela Tudo bom, amiguinha? Consegui prender ela aqui Eu ia matar ela Aquela porta ali até que é boa, gente Vou dar uma M1 não Ah, ok Achei que ela só ia Camperar a pallet Nossa, não pegou, velho Que tristeza, mano Ok, vou só quebrar essa pallet aqui então Beleza E agora vamos pegar a Meg Que a outra vai ter que ir lá salvar Não tem jeito Salvar a lanterna Ela não vai Tamo safe O gen quase acabando ali, velho O que ela vai tentar fazer aqui, mano? Tudo bom, amiguinha? Tudo bom, amiguinha? Vou vir por aqui Ah, não Ele não deu a curva, velho Ela ficou parada Ela ia morrer feia aqui, mano Ah, ela ficou parada Aqui ela morre, mano Não tem o que fazer Eles já vão querer rushar aquele gen lá, mano O bom é que eu chego sem raiz de terror, tá ligado? E aí dá bom demais Porque eu pego uma distância curta deles, tá ligado? E Billy com distância curta Pode dar adeus pra sua vida, mano Pode dar adeus pra tua vida O cara correu pra cá Oh yeah, exatamente Ela nem viu Que eu tava chegando nela E já tomou no Chorosbango Chorosbago, carai Vambora Vou botar ela aqui no basement Mó preguiça, velho Ela nem chegou no basement, velho Tem que dar mó voltão pra ir no basement Eu só vou enganchá-la aqui mesmo Espero que ninguém debloque, mano Mas foi excelente, velho Excelente serrinha, mano A build foi uma perfeita agora É pra isso que eu tô usando isso mesmo Pra chegar do nada e lau nos caras, velho Mas também serve pra outras coisas, né? Só tipo Só dele não ver que eu tô chegando E pegar uma distância curta dele Já é bom demais, tá ligado? Eles vão estar ali se curando, talvez? Acho bem burrice eles ficarem se curando, velho Porque eu não vou usar serra Mas ele não tem como saber também, né? Ok O cara virou aqui Eu vou tentar pegar ele É, não vai dar, não É, não vai dar, não Opa, tudo bom? Tudo bom? Ai, mano Quase Foi muito quase, velho Você tá maluco, mano Eu pedi pra lá Vou voltar aqui Beleza Dá a voltona Aqui provavelmente eu vou conseguir pegar ela Com a minha curva Não, não dá, não Ele dá uma curva grande Mas não é tanto, não Ela não vai dropar Nossa, olha Só porque eu falei que ela não ia dropar Ela dropou feio, mano Quis nem saber Eles tão jogando muito safe agora Vou vir aqui do nada no gerador Nossa Foi muito quase, velho Nossa, esse perk é perfeito pra essa build, mano Eu nunca vi ninguém usando, velho É muito perfeito, mano Ih, a serra esquentou Que bosta Ficou pra lá e volta aqui Beleza É, eu poderia matar ela aqui, mano Eu vou esperar a serra carregar Vou esperar a serra carregar Pra eu matar ela Pena que ela esquentou, mano Tá rodando aquele gen agora, mano Vambora Carrega a serrinha Carrega a serrinha Vambora Eu não vou errar Pode ficar tranquilo Errar ou não vou? Errar nós não vamos errar, não, mano A menina tá aqui fazendo gen? Não Então vamos só pegar ela aqui Beleza Vambora, vambora Eles acabaram aquele gen lá Não tinha muito o que eu fazer Quanto a isso Até porque eu não tinha nem a serra Tá ligado? Beleza Eu acho que eles vão estar naquele gen lá agora Viu, mano Esse daqui, ó Eu vou quebrar essa palha Inclusive Beleza A Meg tá morta Ela não viu o que eu tava chegando E eu dropei a palha Então aqui ela morre Beleza Era óbvio que ela ia dar a curva pra direita Não tinha nem muito o que ela fazia aqui Perfeito, mano É isso, velho Chega do nada E bum Acabou Esse cara tá na dead zone e morre, velho Beleza Já vou ligar aqui Já vou direto nos caras, mano Correu pra cá, né? Tá, ele veio pra palha aqui Acho que ele vai contornar por fora aqui Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Prende ela aqui Prende ela aqui Nossa Isso foi tão quase, mamãe Tão quase, velho Eu vou dar M1 Ah, aqui que tá Palha, pode crer Eles vão salvá-la ali direto Então eu vou voltar Exatamente Aqui é dead zone Ah, droga Não dá pra ver ela Tinha que ter carregado mais a serra Tá, aqui não vale a pena Fazer isso que eu tô fazendo Vou só ficar aqui mesmo Ela tinha sprint, pode crer Por isso que ela tava andandinho Ela tinha sprint Ok, só que eu tenho Um bamboozle, fiota Vamos ver o que ela vai fazer Só que eu acho que eles têm A pallet ali, velho Ela tem essa pallet daqui Ah, não, velho Eu ia pegar ela aqui Na curva, mano Que tristeza, velho Ela vai pular a pallet agora Ah, ela deu mole Ela demorou pra pular a pallet Aí tomou, então Beleza Caralho, tá muito difícil Eles tão rushando muito gen, velho Complicado demais, mano Se fosse aquele Rotten Wheels Meu Deus do céu Vamos ver se a gente consegue Cair nele na próxima, velho Beleza, já engancha ela A gente tá com bastante gancho A partida tá boa Só que o gen rush is real, né Gen rush is real, mano Vigou pra cá Eu vou voltar por aqui Não tá nesse gerador Que eu jurava que ele ia ter alguém aqui Ou será que tem? Às vezes tem alguém aqui, mano Só que o cara se escondeu antes de eu vir, né Ok Nossa Aí tomou, amiguinha Aí sentou Aí a amiguinha sentou aqui, velho Nice demais Perfeita a curva É muito difícil dar a curva com o Billy Sem Sem O Engraving, mano Porque eu fico lerdo com a serra Comparado ao Engraving, tá ligado? Mas ok, vai Essa aqui eu acho que ela já morre Não tenho certeza Mas eu acho que já É, já morre Beleza, perfeito Agora vamos atrás dos caras que estão aqui, mano Vamos andar pra caralho com essa serra Vambora Vamos virar aqui Ah Mano Eu ia derrubar ela, velho Eu ia derrubar ela, mano Eles vão estar naquele gen lá, velho Eles vão estar nesse gen aqui, ó Não, pior que não Tava bem avançado Achei que eles poderiam estar nesse gen Bom Vamos olhar ali Não tá ninguém ali Então vamos voltar aqui nesse gen aqui, talvez Nossa Isso foi muito quase, velho Vou virar aqui do nada Oh yeah Será que ela tá no armário? Fui bem paciente aqui agora Poderia ter tentado dar a curva Mas eu fui bem paciente, velho Ok, acabaram mais outro gen ali, mano Você é louco, velho É difícil demais isso aqui, mano É Eu acho que essa mina aqui Não morre Tem um cara só que não morre Eu não sei se ela Se não for ela É Vai ser triste, mano Porque eu preciso matar alguém agora Vamos ver É, não era ela Tá, os dois estão lá se curando Vamos lá então neles Diretão Diretão, mano Com a nossa botinha aqui Beleza Ela vai pegar a janela A gente já gasta o sprint dela aqui já Ela vai reto? Foi Perfeito Ela vai tentar Ai, não Véi Essa pedra aqui tem uma hitbox muito grande Eu não sabia Ok, a gente só faz ela fazer isso aqui Eu acho que a gente pega ela aqui Nossa A gente fez um ciclo com a serra Isso aqui Muita riscada a gente errar Mas deu bom Deu bom demais Essa aqui já vai de base agora Vambora, amiguinha Vambora, amiguinha Base pra você A garota vai ser salva ali Agora é só naqueles caras Não tem muito o que eles fazerem não, velho Vou contornar por aqui, talvez Não Eu vou dar uma voltão Vou dar uma voltão, velho Pra tentar pegar ele de surpresa, talvez Ai, meu Deus Aqui não vai dar Aqui eu vou ter que bater Não tem jeito Tive que bater aqui, mano Triste vida Vou tentar de novo Vou tentar de novo Ah, não Vai aí Ih, cara Tem um cara aqui A serra ia esquentar, né? Até como Eu vou ter que dar um M1zinho só nela, então Toma Vai roxar meu gen, fiota Cê é louco A partida já começou com os três caras no gen, mano Lau Cê tá maluco, velho Mas um Corrupt já resolvia isso, né? Um Corrupt aqui Seria bem interessante, né? Nessa partida aqui, no caso Bom, a outra vai estar dentro de armário Eu já sei qual armarela vai estar Quer ver? Eu já sei qual armarela vai estar, mano Ela vai estar nesse armário aqui Quer apostar? Cês querem bater uma aposta? Primeiro eu vou fechar a hatch Inclusive o armário na frente da hatch Eu acho que ela vai estar nesse armário aqui Vamos ver? Ah, não vai Só acho que ela só teria saído já É Só foi um chute, só Bom, tem uma porta aqui A outra tá lá, né? Eu acho que Muito difícil ela sair viva aqui, mano Agora é só esperar ela dar um sinal de vida Hahaha Oi, amiguinha Oi, amiguinha Tudo bom? Vou continuar por aqui Vou virar aqui Haha, não tinha nem como Aqui tem o maior curvão que dá, véi Não tinha muito o que ela fazer, não Era só eu ficar olhando as portas E aqui ela vai No máximo dar uma chasezinha aqui É, não vai ter como eu pegar ela, não Aqui ela tem um looping bom Vamos ver se a gente consegue baitar ela Baita Vou te derrubar antes Vou te derrubar antes Vou te derrubar antes Vou te derrubar antes Ah GG, família Vamos pra próxima diretão, então Vai Triste que a gente pegou o mesmo mapa, mano Mas eu tô feliz porque o cara forçou a RPD, mano E esse cara que forçou a RPD vai ver agora Ele vai ter a RPD dele Já tem uns caras aqui já, fiote Vambora Hello Haha, pena que era no... Eita, não tá vivendo não? É, porque eu tô sem raiz de terror Faz sentido Pena que era numa zona onde não tinha como eu rinar em pau os caras, né Porque eles tavam atrás do bagulho Vigou pular Agora eu vou pular de novo Agora eu vou pular de novo Haha Nice, amiguinhas Já foi dois de chão Já foi dois de solo Vambora Hahaha Perfeito, velho É, eu vou enganchar esse carinha aqui então Já pega ela e engancha também E vambora Começamos bem demais De discordância É insano, mano Que a gente chega e não dá tempo dos caras conseguirem pegar uma distância minha E o Billy, se o cara conseguir chegar perto de você, acabou, mano Vai acabar morrendo, dependendo do lugar que você tá, tá ligado? E nesse lugar aqui que eles estavam no caso Foi de base Ela já salvou ele Eles vão querer tancar Eu não entendi o que eles quiseram fazer aqui Mas ok Eu vou atrás dessa zarina então Deixa ele salvar ela E não vi pra onde a zarina foi não Caramba É, eu vou soltar a serra aqui, velho Não vi pra onde ela foi não, mano Ela subiu aqui, pode crer Não dá tempo, né? Tentei, mas eu vi que poderia não dar tempo mesmo Vou pular aqui, velho Pra acabar com o looping dela O bambuza acabou aqui, mano Será que eu chego a tempo? Uh, nice Perfeito, velho Se ela tivesse virada direita, acho que não dava, mano Mas, de qualquer forma, foi nice Eles tão no gen ali Ativou meu discordância Aqui, vamos direto Acho que eles vão acabar o gen Acho que não vai ter muito o que eu possa fazer aqui, não A não ser que eu Se eu conseguir vir daqui, ó Pera aí Daqui assim, ó Talvez dê Vamos ver Toma! Ele nem... Nem... Nem tava ligado Esse cara aqui nem tava ligado Ele nem sabia que eu tava vindo Ainda mais num corredorzinho estreito desse O cara tomou no Turosbango Turosbago, garai Vambora, velho Aqui já vai a segunda enganchadinha dele Perfeito, mano Nice É, vamos ver alguém no barbecue? Ninguém no barbecue, mano Vou dar uma olhadinha pra cá, então, velho Oh yeah, oh yeah, oh yeah Tá, os cara tão pra lá Eu vou voltar lá no gancho Do nada, velho Do nada eu vou voltar lá no gancho Vambora, vambora, vambora Nossa, quase que eu peguei essa mina aqui, hein Voltar do nada, ó Não... Não, eles já vazaram Achei que eles pudessem estar se curando Em baixo do gancho, mas não Sem raio de terror Agora aparece do nada aqui Hello Vou dar a volta por aqui Vigou pra lá E agora vira aqui Opa, tudo bom, miguinha? Ah, eu fingi que ia pra esquerda e foi pra direita Mas não deu tempo, droga Ela vai pegar a janela agora Beleza Eu vou só pular aqui Tem caô, não Beleza O que que ela tá fazendo? Tudo bom, miguinha? Tudo bom, miguinha? O que que você tá fazendo, velho? A mina é uma lenda, mano Ok Já vai de base aqui também, miguinha De base não, né Mas de ganchinho Vambora Vou botar nesse gancho aqui agora Que ele é um pouco mais fácil De eu, sei lá Dar umas napadas nos caras, talvez, velho Mas ok, vai Ahn É, eu não sei onde ninguém tá Eu vou tentar dar a volta por aqui, ó Vamos ver o gelador Ninguém Agora eu vou controlar por aqui Voltar talvez no gancho e matar alguém Uau Que delícia Vambora, mano Vambora Já pula aqui Beleza Vamos ver o que esse cara Ih, eu não vou ter serra, eu acho É, droga Eu vou dar um M1zinho só nele, então Não tenho mais serra A serra esquentou É que eu uso um addon Que faz com que a serra não esquente, tá ligado? Caralho, velho Peraí, safa Beleza É, eu não volto na lâmina, não Eu só fui ali nela Porque era a que dava pra ir na hora, né, velho Bom, o cara acabou o gen ali Eles já tão cagados de fazer genjunta agora Porque sempre quando eles fazem genjunta Eu vou nos caras Mozarina tá aqui A Maggie também tá aqui Vamos na Maggie de bobeira? Ela vai tacar É, não vai ter como Tentei bloquear o A tacada de palete dela Mas não deu Ok, vai Liga a serrinha Ó, o cara tá pra cá Nossa senhora Pior que ela nem tava me vendo Ela vai reta? Ela só foi reta Pode crer E será que eu pego ela por aqui, ó? Nice, Maggiezinho Vambora, Fihote Vambora, mano Perfeito, velho Os caras já colaram os dois naquele gen lá Ó, eu vou lá de novo Diretão Sem raiz de terror, mano Vambora Beleza Ah, já acabaram É, eu imaginei que ele fosse sem acabar, né É muito difícil, velho Aquele gen tava sendo feito há muito tempo Mas de qualquer forma eu vou vir aqui Vai que tem alguém Meu Deus Nossa, eu achei que era um survival, velho Eu ia virar pra cair direto por aqui, ó Mas eu ia pegar alguém talvez, mano Mas tinha aquela cerquinha maldita ali, droga, velho Opa, tudo bom, Fang? Ah, eu ia tentar voltar no gancho com a serra Mas não deu, ok Vamos pegar a Chase na Fang? Acho que eu não vou pegar muita Chase não, pra ser sincero, velho Ah, eu vou vir nela sim Porque minha serra tá meio descarregante Tá descarregante, mano Ela foi reto, pode ser Jogou bem ela aqui Eu não vou ficar nela, não Nosso intuito aqui não é muita Chase Vamos só sair dela e vamos voltar, mano Talvez nesse gen aqui tenha alguém Hello, miguinho Vambora Vambora, mano Eu vou matar ele, velho Vamos tirar ele da partida Já tá bom, já Dois gen Se eu ficar dando muita chance Eles vão acabar fazendo gen Vai acabar fugindo alguém Não quero que ninguém fuja, mano Vambora Dá-lhe ganchinho nele Os dois lá naquele gen Vamos correr lá, então Inclusive, tá uns três lá naquele gen, velho Vai Sem raiz de terror E aqui é GG, mano E aqui é GG, mano Agora eu vou contornar Agora eu vou contornar aqui por fora Aqui por fora Assim, ó Hello, hello Vem por aqui Que eu sei que eles vão correr Pra esse lado aqui, ó Opa, vão estar salvando a Megazinha Imagina Nossa Se eu espero mais um pouquinho, hein, mano Imagina fazer isso aqui, velho Imagina o cara salvando a Megazinha Dessa curva aqui Você tá maluco, velho Ah, droga Eu carreguei essa e a R Um pouco tarde demais Vou só quebrar aqui normal mesmo, vai Vamos pegar a Chase nessa mina aqui E daí eu fico um pouco em Chase com ela Vou fingir que eu vou pular a janela aqui, ó Daí eu viro aqui do nada Ah, droga Aqui não vai dar pra pegar ela Muito difícil Muito difícil Agora eu vou voltar naquele gen Que eles vão colar naquele gen lá Que vocês querem ver? Vocês querem ver, mano? Vocês querem ver? Eu não vou nessa zarina não Tá safe Vambora, vambora Não, pior que não Será que eles vão querer se curar Alguma coisa por aqui, velho? Vou tentar pegar a zarina então, velho Vamos tentar pegar a zarina, mano Ela vai estar muito aqui Nossa, foi quase, zarina Foi quase Te pego numa próxima Te pego numa próxima, zarina Agora eu vou lá No gen Que os caras Ah, não! Não! Ah, mas ele não tá Ah, mas eu ia conseguir chegar lá com a serra, velho Tô muito triste, mano Droga, velho Mas ok, vamos chegar aqui normal então, velho Nossa, que tristeza Mas é que eu não ia conseguir Renar e pá da energia não Tem muita coisa na frente desse gen aqui Ok É, não sei se Tá, eu já sei o que eu vou fazer Nossa Ela foi retão Tá, estão as duas ali Beleza Vou chegar ali do nada Pera aí Calma aí, calma aí Hello, hello Ah, tá as duas aqui, mano Só tô brincando com esses caras agora mesmo, velho Vai quebrar? Vai quebrar? Vai não? Nossa Eu esqueci que eu tô sem grave, né? Sem grave não dá Se eu tivesse que ela ia full reto Pera, ela foi pra cá? Tá, ela foi pra cá Ela virou aqui Jogou bem ela aqui, mano Tá, vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Tô nem aí, velho Essa build aqui não é boa pra chase É boa pra fazer o que eu tô fazendo, tá ligado? Beleza, beleza Não tem graça pegar eles normal, velho Nossa Foi quase, mano Tá, vamos tirar alguém da partida agora Senão vai dar bosta pra nós Vai dar bosta pra nós, família Vou só pular aqui Eles colaram ali naquele gen Eu vou só matar ela aqui Nossa senhora Essa ideia de hard god aí dela, mano Vamos lá no gen, então Vamos lá no gen, então Tô nem aí Vamos lá no gen, então, mano Toma, a Meg, ela nem se tocou que eu tava ali, velho Eu vou pegar ela, mano Vamos matar ela aqui, então Porque os caras tão querendo rushar, gen Eles viram que já perderam a partida, tá ligado? Vamos só rushar Eles só querem rushar o gen, mano A Feng vai tá ali agora Mas a partida agora matando essa Meg É GG, tá ligado? Eu vou tentar pegar aquela Feng por aqui, mano Vamos tentar, vamos tentar Calma, vambora, vambora 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 Vira mais, vira mais, vira mais Lá Que delícia Nem sonhava Essa Feng nem sonhava nisso Mas nem sonhava GG, agora a mina acabou o gen Vamos tentar pegar ela Vambora, 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 vambora Vim por aqui, vim por aqui Aqui eu não vou pegar, é muito difícil Nossa, ela quase não me viu, velho Pulou a janela Ela vai retão Será que a gente vai tá aqui na Sheck, mano? Provavelmente vai tá Geralmente nasce na Sheck nesse mapa aqui Hello Tudo bom? Ah, amiguinho Não vai pegar a palha da Sheck não Vai pegar a palha da Sheck não, fiota GG, mano É isso A build é isso, mano E eu posso também trazer na próxima vez Com aquele perk do Nemesis Que eu vejo onde tá todo mundo no início da partida Daí já renai pra alguém, tá ligado? Só que com esse discordância também funciona bem Porque no início da partida Geralmente já tem dois caras que colam em gen, tá ligado? E daí já começa a partida Já vejo o gen amarelo e vou direto também, serve Porém a gente pode combar esses dois na próxima E tentar jogar em outro mapa, né? Outro caldo win Que aí vai dar bom demais também, velho Meu Deus Que que foi isso? Mas então é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano? Cê é louco Que build maravilhosa Que mapa maravilhoso pra fazer, mano E espero de verdade que vocês tenham gostado Fala aí embaixo nos comentários Se você quer que eu traga de novo essa build aí Porque o bagulho é insano Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal